Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mike Pessoal, estou trazendo para vocês aqui uma imagem bem chamativa sobre o Lashden Wirth aqui para o canal E bom, logo de início eu já conto com o joinha de vocês, também se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? E bom galera, vamos que vamos Bom, galera, essa imagem aqui é um dos desenvolvedores da Kaffir E você pode ver, estão trabalhando aqui em locais de neve ao mapa central, o mapa global do jogo aí Ou seja, o mapa todo quando você sai para ir para outros lugares para estar dando sua farmada, para ir para a banca, para a casa do boot e para os elementos e tal E bom pessoal, vocês podem ver que tem um pedaço bem grande aqui de neve Tirando a parte verde ali, que é a parte que a gente já tem Como vocês podem ver aqui, estão bem grandes mesmo essa parte de neve Está bem top E bom pessoal, isso está muito, muito show E cara, pessoal, essa imagem aqui saiu no Instagram do Last Day da Turquia Last Day Earth da Turquia No Instagram, não foi postada no Twitter e também nem na página do Facebook Bom, saiu só pelo da Turquia Várias coisas estão saindo só pelo da Turquia Porque não são bem confirmadas mesmo, mas são só para deixar o povo bem confiante Mas não são confirmadas Quando é confirmada, sai em página oficial e sai também, sai na página oficial do Sai no Twitter, no Twitter oficial, no Twitter do Last Day E também sai na página oficial do Facebook Quando vai ser confirmada, sai assim, no Twitter e no Facebook Mas também sai no Instagram Só que nessa aqui galera, sai no da Turquia Porque tipo, várias coisas saem no da Turquia porque não está confirmada ainda Mas vamos galera, como vocês podem ver, isso está bem show É, neve ao mapa, hipotermia, vários outros sentimentos aí do seu personagem Isso ia ficar muito mais realista do jogo Mas bom pessoal, essa era a novidade que eu tinha que dar para vocês Espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado Explode o dedo no like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Se inscreva nos canais partidos na descrição Bom galera, um beijo, falou e fui!